Em 2023 ou até 2024, podemos falar que os consoles de Playstation 4 e Xbox One são as melhores opções de custo-benefício. Por mais que já existam consoles mais avançados de novas gerações, ainda temos poucos games que necessitam desse recurso. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês, dos 15 melhores jogos para Playstation 4. Vem com o nego! Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje é dia de jogos para console. Comenta aí, qual o seu jogo favorito para Playstation 4? Eu vou estar respondendo todo mundo, todos os comentários. O primeiro jogo é o The Last of Us Parte 2. É um jogo de ação e aventura em que controlamos uma garota chamada Ellie. E ela parte na sua jornada em busca de vingança. O motivo dessa vingança é claro que eu não vou contar para vocês, porque temos ali uma narrativa no jogo. Também temos um personagem chamado Joel, que vamos controlar e jogar com ele. E esse jogo é muito conhecido pela sua história envolvente e muito emocionante. Além da realidade que esse jogo tem, rapaziada, que eu nunca vi expressões faciais melhores. Realmente, The Last of Us Parte 2, vale muito a pena você jogar no Playstation 4. O segundo jogo é o God of War. Nessa lista eu apenas deixei o primeiro, que é o 2018. Mas, se vocês quiserem, podem jogar também o Ragnarok, que com certeza é muito incrível. Controlarmos o Kratos, que é um deus guerreiro grego, e ele sai na sua jornada para lidar com seu passado, honrar a morte da sua esposa e, principalmente, proteger o seu filho. O mais legal é que desse jogo, tirando a gameplay, tirando as armas, a ação, cutscene, é que vamos vendo o relacionamento de um pai com um filho. Como que eles se aproximam, como que um vai entendendo o outro, vai contando os seus segredos. Assim, o jogo vai ficando cada vez melhor conforme você joga. O terceiro jogo se chama Bloodborne. É um RPG desenvolvido pela FromSoft, daquele estilo Souls-like, estilo jogo bem difícil. Para quem gosta de enfrentar inimigos aterrorizantes, enfrentar certos bosses, e, principalmente, gosta de um desafio, esse daqui vai ser o jogo certo para você. Um dos jogos mais incríveis que eu joguei no PlayStation 4, porque eu sou realmente muito fã, é o Spider-Man, ou Homem-Aranha. É um jogo de mundo aberto, estamos na pele do Peter Parker, e temos que lutar contra criminosos e super vilões de Nova York. Contendo vários vilões icônicos da série. E isso é o que deixa o jogo mais legal ainda. Um jogo até meio injustiçado, mas eu tenho que colocar aqui nessa lista, é o Days Gone. Ele é mundo aberto, num universo meio que pós-apocalipse, em que temos ali alguns infectados, que são meio que zumbis. O mundo ficou dividido por vários grupos, como se fosse um The Walking Dead, ou até um The Last of Us, que é o melhor exemplo, que tá em alta agora, né? Pra falar pra vocês. E o nosso personagem, ele se chama Deacon. Eu acho que é esse mesmo que pronuncia, tá, galera? Ele é um andarilho, um caçador de recompensas, que segue seu caminho, lutando para sobreviver, e, ao mesmo tempo, busca uma razão para viver. Seguindo para o melhor jogo de 2022, chamado Elder Ring. Ele foi desenvolvido pelos mesmos criadores do que o Bloodborne, que eu já deixei aqui na nossa lista, e ele é um jogo vasto de mundo aberto, onde vocês podem explorar um mundo repleto de criaturas perigosas, tesouros escondidos, segredos sombrios, com uma narrativa envolvente, combate desafiador. Galera, eu só tenho elogios pra falar aqui desse jogo. Se você jogou Bloodborne, Dark Souls, gostou de um jogo nessa pegada meio que difícil, Souls-like, o Elder Ring é como se fosse uma junção de todos os jogos Souls-like da FromSoft. Pegou Dark Souls, Bloodborne, tudo que funcionou e juntou nesse último jogo. Mudando um pouquinho a pegada aqui dos nossos jogos, temos o Detroit Become Human, que é um jogo de narrativa. Tudo que você fizer no jogo vai impactar na história final dele, vai impactar no seu destino. É um jogo de escolhas que você vai ter que lidar com as suas consequências, as suas ações. Esse jogo bacana dele é que você controla androides futuristas dessa cidade, e nisso vai envolvendo a temática do jogo. Se você concorda ou não com os androides terem uma vida própria, uma cidade própria, um lugar apenas deles. E por fim, tudo vai se encaixando, e você que vai decidir o que você vai fazer com a história. Lembrando que o mais legal aqui desse jogo é você zerar ele várias vezes, fazendo vários finais diferentes. Resident Evil Village Resident Evil Village, temos a continuação direta do que aconteceu no jogo anterior, que foi o Resident Evil 7. Estamos na pele do Ethan, e ele está vivendo normal na sua casa, com a sua família. Até que a casa dele é invadida por agentes. Um desses agentes é o Chris. E nisso temos o início da história, com o Chris levando o bebê e levando a esposa do Ethan embora. A busca do Ethan para entender o que está acontecendo é o que vai nos motivar a terminar esse jogo com todas essas curiosidades. Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake é considerado um dos melhores remakes já feitos. A história se passa na metrópole de Midgar, e acompanha um mercenário Cloud, que se junta a um grupo, em uma tentativa de impedir que uma poderosa megacorporação use a essência vital do planeta como fonte de energia. Um jogo que foi muito zoado pelo público, porém quem jogou gostou demais, é o famoso Death Stranding, o jogo de entrega de correios. Estou brincando, hein, galera? Realmente quem jogou esse game sabe como ele é incrível, como a narrativa dele é super envolvente. Ele é um jogo diferente, tá, galera? Realmente não é todo mundo que vai gostar, mas eu recomendo, se estiver disponível para você, você que está jogando aí na PS Plus, cara, dá uma chance, vê o que você acha. A história dele é muito complexa, é até difícil de falar aqui nesse vídeo. Porém, vamos interpretar o Sam, que é aquele mesmo ator do The Walking Dead. E vamos precisar fazer entregas de pacotes importantes em todo o mundo. Como aconteceu algo ali com aquele mundo, temos que fazer essas entregas, que seria um dos serviços mais arriscados que temos nesse universo. Ghost of Tsushima é um jogo que controlamos um samurai chamado Jin, e ele luta contra invasores que exploram essa ilha. Temos que, basicamente, proteger ela e fazer tudo que tem ali nessa ilha. O jogo é conhecido por sua jogabilidade de combate de samurai, sua bela paisagem e uma história épica. The Witcher 3 com certeza é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos. Isso ninguém pode negar. Controlamos o Jarrett, que é um caçador de monstros. A narrativa, ele está atrás da sua filha adotiva, que é chamada Siri. E nisso, vamos ter que enfrentar várias ameaças sobrenaturais em uma jornada épica. Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 é outro jogo que dispensa comentários e ele tem que estar aqui na nossa lista. Com certeza, ele é considerado um dos melhores jogos de mundo aberto de toda a história. O local do game é baseado na América do Oeste, no fim do século XIX. E controlamos um personagem chamado Arthur Morgan. Ele vai ter que lidar com todos os problemas que temos ali dos seus acampamentos, da sua equipe e também lidar com a sua família. Mais um jogo de mundo aberto é o Horizon Zero Dawn. Controlamos uma garota chamada Eloy, uma caçadora em uma jornada para descobrir o seu passado de sua sociedade e combater as ameaças tecnológicas. Galera, esse jogo tem uma profundidade. Conforme você vai investigando, descobrindo, zerando jogos, você vai descobrindo mais e mais coisas. É uma história de ficção científica, também tem elementos de ação. E, cara, é incrível. É simplesmente uma obra de arte. Lembrando que tem o Horizon Zero Dawn e também tem o Horizon Forbidden West. Então você pode zerar os dois, que com certeza vai valer a pena. E agora, por último, um dos jogos que eu mais gosto é o Uncharted 4. Sim, galera, um dos meus favoritos de todos os tempos. Ele é aquele famoso jogo que não tem muito segredo. Simplesmente você vai pra frente, faz uns mini puzzles, derrota os inimigos, chapa, tira em todo mundo. E é isso, velho. Para quem não jogou nenhum, controlamos o Nathan Drake e ele sai da sua aventura explorando tesouros antigos e enfrentando inimigos perigosos. Ele é como se fosse um caçador de recompensas. Então ele recebe um mapa e ele vai lá e tenta pegar um tesouro, passando por vários e vários obstáculos. Para você que quer um jogo tranquilo, pra você jogar deitado, relaxar e ainda assim ter muita ação, Uncharted vai ser o melhor disparado aqui dessa lista. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Faltou algum jogo aqui nessa lista? Comenta aí que eu vou estar respondendo todo mundo, dependendo, podemos fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4. Então já deixa seu comentário. Inscreva-se aí no canal, venha fazer parte da família do Nego, velho. Se você ficou até o final desse vídeo, com certeza você gostou e é por isso que você tem que fazer parte da nossa família. Vai ter muitos vídeos como esse e você não pode perder. Abraço, Nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui, rapaziada. Uhul!